Capa de matéria da Barbie. Para essa capa, você vai precisar de dois tons de pincéis, marca-texto, o que você tiver é da cor rosa. Um tom mais claro e um tom mais escurinho. Você vai fazendo essas ondinhas, intercalando as cores em toda a folha do seu caderno. Se você não sabe desenhar, essa dica é para você. Você só precisa escolher algumas imagens no Google ou no Pinterest da Barbie, quais você quiser, e depois imprimir em um papel normal branco. Depois é só recortar, deixando as bordinhas brancas. Depois você vem com o papel branco e faz a sua série ou o ano que você está estudando. Eu fiz do sétimo ano. Depois eu contornei com um pincel fino da Stavilo. E depois eu vou fazer um sombreamento rosa. Agora que eu percebi que eu esqueci de fazer a bolinha de dentro do ar. Depois você vem com o pincel rosa mais escuro e faz o contorno para deixar esse efeito meio sombreado. Depois é só colar no centro do caderno e colar todas as figuras que você imprimiu e recortou. Cola, cola, cola. Onde você quiser. Agora é só usar a criatividade. Colei todas as minhas imagens da Barbie e depois contornei todas elas com um pincelzinho fino. E a capa ficou assim. Eu achei muito linda. Não esquece de comentar seu filme da Barbie favorito.